Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos falar de produção textual. Estudaremos os tipos de narrador. Narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. Primeiramente, vamos entender o que é um narrador. Narrador é aquele que conta a história e é o autor da história que escolhe o tipo de narrador que quer para o seu texto. Antes de começar a produção textual, você precisa decidir qual tipo de narrador você quer para a sua história. O narrador personagem é aquele que participa da história. Ele será um dos personagens, mas não precisa, obrigatoriamente, ser o protagonista. Nesse caso, a história é contada em primeira pessoa, eu ou nós. Eu andava de bicicleta e vi o carro bater no poste. Quando o narrador é observador, ele não participa da história. Ele apenas conhece os fatos e conta os fatos. Nesse caso, a história é contada em terceira pessoa, ele ou eles. João andava de bicicleta e viu o carro bater no poste. O narrador onisciente, ele conta a história em terceira pessoa e também não participa da história. Mas nesse caso, ele conhece tudo sobre os personagens, sabe o que se passa no seu íntimo, conhece suas emoções e seus pensamentos. João, muito feliz, andava de bicicleta, mas ficou assustado quando viu o carro bater no poste. O narrador onisciente, muitas vezes, ele pode ser intruso e, nesse caso, ele pode narrar em primeira pessoa. Observe essa página do livro, o diário de um banana. Fica muito claro que o narrador é um narrador personagem e é muito forte a presença dos pronomes em primeira pessoa. A única razão de eu ter aceitado, quando eu for rico e famoso, como eu disse, um dia vou ser famoso. Observe que o foco narrativo é a primeira pessoa do singular. Por isso, temos um narrador personagem. Observe esse trecho do livro, A Fera dos Mares, de Severino Rodrigues. Junto aos comerciantes dos quiosques, alguns moradores da cidade e mais uns turistas, Dagmara formou o numeroso grupo. Assim que o semáforo dos carros fechou, todos atravessaram a avenida Beiramar, rumo ao Sepen. Nesse caso, o narrador conta apenas o que vê. Ele não participa da história. Por isso, temos um narrador observador. Nesse trecho de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, temos um narrador onisciente. Os trechos grifados de vermelho deixam claro que o narrador conhece o íntimo dos personagens. Marchavam meio confiados, meio inquietos. Fabiano estranhou a pergunta, rosnou uma objeção. E a certeza do marido abalou-se. Os trechos grifados deixam claro que o narrador sabe o que se passa no íntimo dos personagens. Por isso, temos um narrador onisciente. Bons estudos, boa produção de texto.